Agora você vai ver a matéria exclusiva. Uma mulher procurou uma polícia no final de semana para denunciar um crime bárbaro. Ela foi estuprada no bairro San Valle, zona sul da capital, e os acusados são três homens. Segundo a polícia, esse não é o primeiro relato. Outras mulheres foram vítimas da mesma região, e os caras chegam a dar o nome dele, dizendo, pede para o papinha e para a polícia prender nós, fulano, fulano, fulano. Será que são ele mesmo? Coloca aqui no ar. Este é o verdadeiro caminho do medo, do desespero, do terror. E estas são as marcas da dor, marcas que serão lembradas para sempre. A mulher que não terá o rosto revelado foi a quarta vítima de um crime que vem preocupando os moradores e quem precisa trafegar por este trecho do loteamento San Valle, no bairro Candelária, zona sul de Natal. Mulheres, geralmente acompanhadas, estão sendo atacadas por estupradores que fazem questão de mostrar o rosto e dizer o nome. Há um mês que os casos passaram a ser registrados no local. Pegaram a gente, levaram para cima do morro e perguntaram, todo momento perguntando se ele tinha arma, perguntando pela arma, perguntando pela arma, e ele disse que não tinha arma, que não andava armado. Aí eles começaram a bater nele, pegaram as coisas, perguntando se tinha dinheiro, a moto não quis pegar. Aí eles foram e mandou ele tentar fazer a moto pegar. Ele tentou, mas a moto, devido à queda, danificou. Quando foi depois que ele bateu no rapaz, ele amarrou ela e o que aparentava estar mandando, disse assim, pronto, agora eu vou descer com ela para lá. Aí pronto, aí ele foi, me levou para dentro do mato e mandou tirar minha roupa e me chocou. Aí quando foi depois, eu perguntei a eles, eu pedi para saber se eu podia vestir minha roupa, aí ele foi e disse, não, ainda faltam meus parceiros. Aí depois vieram de um a um e todos os três... Estupraram uma senhora. Sim. É justamente neste horário, entre seis, sete horas da noite, que o trio age aqui no San Vale. Os estupradores utilizam de todas as formas para barrar as vítimas que trafegam no local, usando arames farpados e também pedras no meio do caminho. Entretanto, a maior característica dos criminosos é a ousadia. No último estupro, eles chegaram a desafiar o apresentador Ciro Robson, o Papinha, e também a própria polícia militar. Falou o nome deles, que quem estava fazendo era fulano, fulano, e que o Papinha fosse atrás, fosse buscar ele, tanto o Papinha quanto a polícia. E a todo momento que eles estavam fazendo isso com a gente, eles falaram, é para dizer ao Papinha, é para dizer ao Papinha, que é Mãozinha, Jack, e o outro eu não consigo lembrar o nome. Mãozinha, Jack e Jack. As principais ruas do local são carroçáveis, encercadas por uma densa vegetação, e dunas que facilitam a ação dos criminosos. Com a ajuda de alguns moradores que preferiram não gravar entrevista, nós iremos mostrar o exato local onde aconteceu o estupro da garota. Aqui, por exemplo, foi o ponto onde eles queimaram a motocicleta de uma das vítimas. A gente observa que existem ainda alguns resquícios aqui. Olha só, uma mola, também sinais de fogo, cinzas, e olha só aqui um detalhe também. Neste caminho, justamente este caminho aqui, foi usado pelos criminosos, pelos estupradores. E neste ponto, aqui onde existe uma certa mata afastada, foi o local onde a jovem acabou sendo estuprada. A jovem que trabalha em uma empresa de segurança, só aceitou gravar esta entrevista para chamar a atenção das autoridades a um problema que pode atingir outras mulheres. Eu espero, sinceramente, que ele seja um pé, porque isso eu não desejo a ninguém, a ninguém mesmo, porque é uma sensação horrível, horrível. E fora que você se sinta assim, eu estou com vergonha de todo mundo, estou me sentindo sujo. Eu não consigo mais olhar para a cara das pessoas, por causa disso. A reportagem da TV Ponta Negra apurou que na noite do sábado, além desta mulher, outra jovem foi estuprada no mesmo local, horas antes. Os caras podem ter dito nomes de alguns caras rivais dele mesmo, não é verdade? Mas acaba por isso investigar. Eu acredito, vocês lembram de um tempo, acho que em dois anos nós colocamos aqui o estuprador do viaduto da passarela de Neópolis, ali perto da Quero Quero, o pessoal da delegacia e da mulher conseguiu prender, você lembra do cabeludo, o policial cabeludo? Ficou de campana e conseguiu prender o cara em flagrante. Então acredito que possam pregar esses três caras assim o mais rápido possível. O que é 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 o que